E agora galera chegou a hora da trilha Vamos nós fazer uma trilhazinha Até a pedra que engole E pra ela não engasgar Comigo eu tô levando o Bruno pra Ser cobaia Vou dar o nome dela se você tentar fazer A pedra que engasga Em vez de se for a pedra que engole É a pedra que engasga Mas vamos tentar Porém né Vamos tentar E aí E aí Querir Se inscreva no canal. 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 A pedra que engasga. Vou criar um novo atrativo turístico aqui em Paraty. Trindade, Paraty. Brasil. Trindade, Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. Pedra que engasga. Que vai entalar o ogro. Quanto? Esse é o ator. Aí a pedra que engole é essa aqui, galera. Esse é o pedrão. A cachoeira está lá embaixo. Essa é a Jaque. Beleza, Jaque? Aqui está a pedra aqui. E aí a parada é a seguinte. Entra aqui, ó. Nesse buraco. Não sei se dá pra vocês verem a dimensão aí, ó. Mas é esse buraco. E sai lá atrás. Que eu vou mostrar pra vocês já, já. Aí o Bruno vai entrar ali pra mostrar pra vocês como que é a fita aí, ó. Viu aí, galera? A pedra engole. Você desceu ali, ela engole você e vai sair lá do outro lado. Que eu vou mostrar lá agora pra vocês. Mas eu tô terminada. Eu tô terminada. Show! Show! Galera, olha a cobra, galera. A cobra chegou no meio da cachoeira. Tchau, amiga. Vai na fé. E ela tava levantada pra atacar o Bruno, cara. Não, não. Não, não. É atacar não. Não, não. Não, pera aí, pera aí. Eu tô na cipó. Tá dorado. Morro não? Morro é morro. Vai venenou? Cobra cipó não é venenosa. É cobra cipó. Caralho, aliás, ele deu um grito. Ah, nossa, agora só que o teu grito. Puta, eu abaixar nela. É. E eu, como o Bruno falou, achei que era brincadeira, mano. Olha a cara do teu. Não, ninguém. Não, ninguém. Olha a cipó ali, ó. Olha a cipó ali, ó. Olha lá. Olha a cipó ali, ó. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha lá, galera, ó. Essa calda dela tá pra vir, ó. Ela não afina muito a cauda, tá vendo? Essa é a obra Obra d'água Nossa, né, né Ela vai indo, ela vai indo embora É, ela tá em fuga Por isso que tem aquele sonho, olha a coca Eu não sei o que ela falou, mano Ela tá em posição de fuga Então, você disse que ela se armou, eu não reparei Eu vi, eu vi ela armando A hora que você correu, eu olhei pra ela, que você falou, a cobra Aí eu vi ela dando uma armada Mas depois ela abaixou e é porque, na verdade, é igual você filmando a hora que eu falei, olha a cobra ou não? Não, eu fui filmar ela só lá na frente Eu fui filmar ela só lá depois na pedra Ali na hora eu também fiquei assim, mas como ela ficou calma e foi passando, era só a passagem dela Bom, galera Pedra que engole, sensacional E a cobra que quase engole também, vocês viram aí, cara? Ainda bem que o Bruno manja aí de natureza, ele mexe com essas coisas Então pra ele não... Foi meio tranquilo, mas ele ia sentar ali e quase pôs a mão na cobra Por isso que a cobra armou assim, olha Mas ela foi embora... Porque assim, fazer um mal pra gente, ela não está procurando isso Entendeu? Então, às vezes não... Às vezes não... É a defesa da cobra, se ia afastar Mas ela não vai atacar você Tanto que ela se arrou pra atacar ele e se almeçou, ela foi embora Entendeu? Então, se você viu uma cobra, não mexe com ela Segue o seu caminho que ela vai seguir o dela Beleza? Mesmo porque a natureza é o local dela Não o nosso Sacou? Então, por isso que toda vez que você estiver na natureza, respeita os animais Não fica dando comida pro animal Que a nossa comida não presta nem pra nós, quanto mais pro animal Leva seu lixo Se você trouxer lixo, leva ele de volta com você Não deixa lixo na trilha, nas cachoeiras Consciência ambiental, show de bola? É isso aí, só alegoria Aí, é isso aqui que eu falo, galera, ó Garrafa pet Pequenininha de água Mais duas ali, ó Isso que não deve ser feito Não é uma coisa a ser feita na trilha, cara Você trazer e deixar seu lixo aqui É tão fácil de levar de volta Traz uma sacolinha e leva tudo de volta É o mínimo, assim, que a gente pode fazer Pra agradecer a natureza, cara Por tudo que ela dá pra gente, entendeu? Vamos que vamos Quando a gente vai 귀여 authentic... Estamos sentindo Onde foi? Se inscreva no canal. Olha galera, aqui é o final da trilha, que foi onde a gente iniciou. E a gente veio daqui, que a gente veio perto do Campo em Menina Flor ali. E entrou pra cá, pra Pedra Quem Gole, Cachoeira Grande. Aí agora você continua a trilha pra cá, você vai para a Praia do Meio. E a gente vai aproveitar e dar uma olhadinha lá. Parque Nacional da Serra da Bocaina. Essa é a Praia do Meio, galera. Você vem da trilha e já chega nela. Só que, como a maré tá alta, você vai sair lá na Praia do Meio. Mas eu não sei se a gente vai, não, que a gente tá de bota. De bota pra secar, meu filho. É o Cachoeira Grande, hein? Mas a gente vai tirar a bota e passar, né? Porque nós é guerreiro. Só alegoria. Show de bola. Vamos lá, né, gatinha? Tiramos a botina e vamos ver a altura dessa água aqui. Olha um monte de peixinho. Tadinha. Fugindo do ogro. E ali, ó, onde tá a placa ali? É a entrada da Praia do Cachadaço e Piscina Natural do Cachadaço. Dá uma olhada aí no vídeo anterior aí. Dois vídeos anteriores aí que você vai ver a Praia do Cachadaço. Que a gente foi lá visitar. Muito linda. Sensacional. Umas piscinas naturais com os peixinhos passando ali. Aí você deixa aí o comentário aí se você gostou dessa praia, se você achou a pampa e se é um lugar que você visitaria no futuro. Como que você já veio aqui e gostou e tem vontade de voltar. Show de bola. Olha. Que marzão lindo. Show de bola, galera. Cara, vocês viram que lugar sensacional. Trindade é top demais, cara. É muito bom. Espero que vocês estejam gostando dessa pegada por aqui. Olha esses vídeos que saíram aí agora. Show de bola. Agora chegamos aqui de volta. Com o Bicidoca. De boa. E vamos decidir aqui o que faremos agora. Não é, Sidoquinha? Olá, minha linda. E lá vamos nós mais uma vez. Depois de três dias aqui em Trindade. Vamos nós. Não sabemos pra onde. Mas que já já vamos achar algum cantinho especial aí pra mostrar pra vocês. Beleza? Então, vamos que vamos. Siga na frente. Porque a viagem é infinita, viu? Trindade. Você vem aqui do lado. Olha essa praia. Que coisa mais linda. Passar aqui de baixo. Aqui é bonito demais, gente. A gente tava lá, ó. Lá que nós vimos o nascer do sol hoje. Bonito demais, né? E olha a cor desse mar. E olha a cor desse mar.